Eu quero fazer uma reflexão com vocês. E a minha palavra de hoje fala de ritmo. Tem o propósito de falar dessa sucessão de tempos fortes, tempos fracos, certo? De intervalos que são regulares entre os acontecimentos das coisas. Minha proposta hoje tem o propósito de conversar com vocês sobre a velocidade das coisas, o ritmo que elas, ou que você gostaria que elas acontecessem. Nós vamos dar uma olhadinha na vida de Jacó. E nós vamos ver que, muitas vezes, nós nos comportamos como Ele. Nós gostaríamos de que as coisas acontecessem de outra forma, de outra maneira, numa outra velocidade, numa outra cadência. Mas nem sempre não é isso. Ou não é isso que acontece conosco. E eu queria que colocasse aqui o primeiro texto. Gênesis capítulo 25, verso de número 31. Eu tenho colocado bastante texto aqui e lido para vocês. Preste atenção. Então, disse Jacó, vende-me hoje a Tua primogenitura. Vende-me hoje a Tua primogenitura. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra. Continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nessa hora, pelo poder do nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Bom. Vamos fazer uma reflexão rápida sobre essa história. Está quente, aí eu vou te liberar mais cedo. Mas preste atenção. Jacó é filho de Rebeca e de Isaac. Antes de Jacó nascer, uma palavra é dita para sua mãe. Que Jacó se destacaria. De que Jacó seria grande. E que uma mudança, normalmente nos valores estabelecidos da época, aconteceria com Jacó. Normalmente o primogênito, aquele que levava sobre si a bênção, destacava-se, ia mais longe, conquistava, sobressaía. Mas Rebeca foi avisada. De que o maior serviria ao menor. Essa informação, ela chega para Rebeca dizendo que seu filho mais novo, ainda que fosse gêmeos, preste bem atenção, ele saiu logo depois. Mas, normalmente, o mais velho seria o abençoado, o próspero. Mas Deus avisou a Rebeca que Jacó seria diferente. A história se desenrola, os meninos crescem. Apesar de ser gêmeos, eles eram bem diferentes em muitas coisas. Mas Jacó tinha uma proximidade muito grande com Rebeca. Jacó era aquele menino mais pacato. Ele era um menino mais caseiro. Era um menino que gostava mais de estar próximo da mãe. De algumas atividades mais caseiras. Ele gostava de cozinhar. Jacó era um pouco mais pacato. Exaú, seu irmão, já era um homem do campo. Ele era um caçador. Me parece que, fisicamente, eles se distanciavam um do outro. Mas, quando eu olho para o relacionamento de Rebeca com Jacó, Jacó tem a aceitação do pai. Ou, Exaú tem a aceitação do pai. O pai, ele está mais próximo de Exaú. Ele gosta mais. Exaú é o caçador. E me parece que Jacó não gosta muito disso. Essa preferência do pai por Exaú o incomoda um pouco. E Jacó começa a ter problemas para lidar com essas coisas. Tudo isso poderia ser facilmente resolvido. Se houvesse uma linha de comunicação clara, objetiva, entre Rebeca e seu filho. Eles estavam pertos um do outro. O texto chega a dizer que Rebeca amava Jacó e Isaac tinha preferência por Exaú. Mas, apesar dessas preferências e dessa suposta proximidade, Rebeca nunca disse para Jacó que Deus havia dito para ela que ele seria maior que o irmão. Jacó sempre se sentiu inferiorizado pela aceitação que Isaac estabelecia sobre Exaú. Aquilo machucava ou feria. Ele não conseguia achar um ritmo adequado para resolver essas coisas, talvez muito novo. Mas, tudo poderia ser resolvido com clareza, com objetividade. Se Jacó tivesse dito para a mãe, mamãe, eu acho que eu não vou chegar longe. Se Rebeca dissesse para ele, meu filho, fica tranquilo, porque Deus falou comigo que você vai ser grande. Mas, não. Havia uma ruptura na comunicação. Aquilo começou a criar problemas. Mas, sérios problemas para Jacó. Ele não se sente aceito. Ele acha que não vai crescer. E ele começa, então, a querer o que não é dele. Ele começa, então, a olhar mais para a vida do irmão. E se ele não pode caçar como irmão, ainda que poderia, se ele não pode fazer coisas que o assemelham ao irmão, ele quer algo que o irmão tem. Ele diz, eu preciso comprar a primogenitura do meu irmão. Mas, não era dele. Ele não era primogênito. Era falso. Não tinha como comprar isso. Como? Como se compra um atestado de que você nasceu antes de seu irmão? Não existe isso. O que nós estamos vendo é um desejo para saciar apenas o coração de Jacó. É mentira. Todo mundo vai saber que é mentira. Todos sabem que Exaú nasceu primeiro. Que história é essa de querer algo que não é seu? Note que tem alguma coisa para ser tratada na história deste moço. Me vende a sua primogenitura. Provavelmente, ele comeu muita coisa que seu irmão caçou. Muita. Muitas vezes, Jacó saboreou uma carne que era resultado da caçada de seu irmão. Na verdade, o que vemos aqui é o complemento. Nós vemos alguém que cozinha e o outro que caça. Imagine se os dois caçassem e ninguém cozinhasse. Ninguém comia. Imagine que os dois, certo? Cozinhasse. Ninguém caça ou caça e não cozinha. O que nós vemos aqui é sempre o que a vida está nos mostrando. Ela nos aproxima de pessoas diferentes para que haja uma conexão, para formar a beleza da vida. Aproximar gente diferente. Eu já falei isso aqui. Por que é que um lerdo casa com um proativo? Por quê? Por que uma mulher proativa olha para o marido lerdo e diz Mora, mora, mora! Mora! E o cara fala, calma, poxa. Calma. O mundo vai acabar hoje não. A mulher fala, acabou ontem. Essa lerdeza sua. O que é que a vida está dizendo para esse lerdo? Acelera. Acelera. Dá uma acelerada. E o que é que a vida está dizendo para esse proativo? Desacelera. Leve a vida mais devagar. Só que o ritmo não agrada a Jacó. Ok? No capítulo 27, coloca aí. Eu preciso que seja rápido. Eu tenho muito texto para mostrar. 27, 6. Vamos lá. Gênesis 27, 6. Então, falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo. Eis que tenho ouvido que teu pai, né? O teu pai que falava com Exaú, teu irmão, dizendo. Precisa colocar o que ele disse. Jacó, agora recebe a notícia de que o momento de receber a bênção chegou. E Isaac sabe que quem vai receber a bênção é Exaú. Mas quando Rebeca descobre isso, eu não sei onde essa mulher está com a cabeça. Porque o anjo de Deus já falou com ela. Esse menino vai ser extraordinário. Rebeca, eu confesso a você, eu não gosto de falar mal dos outros, não. Mas uma mulher meio atrapalhada nas suas emoções. Bem bagunçadinha. Ao invés dela falar com o filho, ela fala para o filho. Engana seu pai. Engana, meu filho. Engana. O Jacó fica meio amedrontado, mas a mãe dá uma força para ele. E nesse texto, ele engana seu pai para receber algo que não é dele. Sabe por quê? Porque ele queria. Rebeca aqui, na verdade, é apenas um pretexto. De algo que havia se manifestado há anos atrás. Quando ele disse, vende-me a sua primogenitura. Esse cara não gosta da maneira que Deus está fazendo as coisas na vida dele. Ele engana seu pai. É verdade. E quando Esaú fica sabendo, coloca o 2741. 2741. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração, chegasse-ão os dias de luto de meu pai. E então, eu matarei Jacó, meu irmão. Presta atenção, porque agora o problema está estabelecido. Jacó quis fazer as coisas segundo o seu modelo. Ele achou que o ritmo cujo qual Deus tinha para a vida dele, as coisas que Deus tinha para a vida dele não eram boas. Jacó resolveu estabelecer atalhos. Ele resolveu ouvir conselhos. Se envolver em armadilhas. E agora, então, ele não tem nem a primogenitura que nunca teria. Porque ele não foi o primeiro a nascer. Por mais que ele fizesse ou quisesse, não tem jeito. Nós temos que aprender isso. Eu posso falar de mim mesmo? Porque eu gosto de brincar comigo mesmo. Então, eu falo, ainda que não quero depreciar ninguém, mas apenas nem a mim mesmo. Certo? Mas, por exemplo, eu sou careca. Eu posso botar cabelo, sim ou não? Mas eu sou careca, pronto. Aí, volta e meia, aparece um na internet. Olha a sua peruca. Olha não sei o quê. O senhor fica ridículo. Preste atenção. Eu coloquei cabelo, sim ou não? Mas, quando alguém diz que eu não tenho cabelo, a pessoa está errada ou está certa? Então, eu queria que você entendesse algumas coisas. Quando alguém falar algo de você, que você faz, não fique chateado, porque você faz, infeliz. Quando você, alguém falar algo que você não faz, não fique chateado, porque você não, é mentira. Nunca ele vai conseguir o que ele quer. E a vida dele é muito melhor do que essa mediocridade de ficar querendo o que os outros estão fazendo. O que os outros estão tendo. Sempre olhando para a vida dos outros. Porque foi assim que esse cara viveu a vida, ou boa parte da vida dele. Olhando e dizendo, porque é que eu não sou igual a Exaú. Porque você não é Exaú. Você é Jacó. Por que que meu cabelo não é dessa cor? Por que que meus olhos não são assim? Por que meu corpo não é desse jeito? Por que que eu não sou isso, não sou aquilo? Porque não é. E quanto mais rápido você acordar para isso, mais fácil vai ficar. Provavelmente, ele olha para a vida dele e acha que a vida de Exaú é perfeita. E Exaú diz agora, papai vai morrer. E a hora que papai morrer, eu vou matar Jacó. Eu vou matar. Eu não mato agora por causa de papai. Mas a hora que ele morrer. Preste atenção. Ele nem disse por causa de mamãe. Ele disse, eu não mato por causa do meu pai. Porque eu sei que meu pai foi engarro, mas mamãe foi conivente. Olha só. Nós vemos onde está o coração desse rapaz. Rebeca, então, chama Jacó e disse, meu filho, não vai dar para você continuar aqui. Você vai ter que ir embora. Vai porque seu irmão vai acabar te matando. Preste atenção. Está bom? Ele não tem o que gostaria de ter. Ele não é Exaú. Ele não é primogênito. Ok? Ele pode ter a bênção do pai? Tem. Mas agora para que ele tem tudo isso? Para se tornar um fugitivo? Para ir embora? E é isso que acontece com ele. Querendo viver o ritmo da vida dos outros. Olhando os números dos outros. O que o outro faz. O que o outro tem. O que o outro é. É esse modelo que nós vemos. E agora ele vai embora. Mas. Nós vemos no capítulo de número 28, no verso 21. Algo bem legal. Ele está indo embora. Olha só. Ele está indo embora fugitivo. Para não morrer para o seu irmão. Está indo peregrinar nas terras do parente de sua mãe. Supostamente encontrar com o tio que vai acolhê-lo. Que vai ser bom para ele. Eu confesso a você que eu acho que essa não foi a decisão certa. Para mim o que Deus fez aqui foi corrigir a rota. Eu acho que a decisão certa teria sido. Mamãe. Chama o papai aí. E chama o Exaú. Exaú. Olha só. Aquele dia eu posso estar até errado. Em querer comprar a tua primogenitura. Mas tu também não deu valor nenhum a ela. Tudo bem que eu fiz aí pelas costas. Porque papai não ia me abençoar. As coisas poderiam ter sido resolvidas de outro jeito. Mas ele resolveu fugir. Porque tem gente que acha. Que fugir. Vai resolver as coisas. Então ele agora está longe. É verdade. Exaú não está lá para matá-lo. No caminho Jacó diz isso. Coloca o 20 por favor. E depois o 21. Que aí me ajuda para eles entenderem. Isso. Jacó fez o voto dizendo. Se Deus for comigo. E me guardar nessa viagem que eu faço. E me dá pão para comer. E vestes para vestir. Ele está indo. Então no momento em que ele está fugindo. Ele tem uma conversa com Deus. Senhor. Se o Senhor me der provisão. Para essa viagem. Mas eu vou querer voltar. E se eu voltar em paz. Ou tornar. A casa do meu pai. Em paz. O Senhor será meu Deus. Note que aqui nós vemos algo. No coração desse rapaz. Ele está fugindo. Mas a cabeça dele. Ele diz. Eu ainda vou voltar para resolver isso. Em algum momento. Eu vou ter que. Encontrar com esse meu passado. Encontrar com meu irmão. E vou ter que resolver essas coisas. Essas pendências. Me parece que é muito bom. Jacó. Se afastar de Esaú. Porque agora. Ele não tem mais Esaú. Como referência. Não. Agora vivendo. Trabalhando para o sogro. Sofrendo as perseguições. Vivendo as adversidades. Com seus cunhados. Os problemas que ele vai ter. Com suas esposas. Com suas concubinas. E tantas adversidades. Que ele vai enfrentar. Jacó. Agora não vive mais. A vida do irmão. Porque até o presente momento. O que ele vivia. Era a vida de. Esaú. Tem tanta gente. Querendo ser. A tanta gente. Que até hoje. Não descobriu. Quem ele é de fato. Ah. Eu quero ser igual fulano. Eu quero fazer o que o fulano está fazendo. Eu quero. É só aparecer alguém. Trazendo consigo um modismo. Na internet. Que ele cria. Muitos adeptos. Que querem agora. Ser. O que o outro é. Mas. Não para para perguntar. Quem você é de verdade. Que nós vivemos. É uma crise de identidade. Jacó está dizendo. Eu vou voltar. Eu. Vou. Voltar. Mas ele vai trabalhar. Porque. Quem aqui. Já não falou que vai mudar. Eu vou mudar. Vou fazer uma aliança com Deus. E agora vai ser tudo de fé. Mas não é. Às vezes você só fala isso. E já já. Você está repetindo tudo de novo. O Jacó aqui. Nesse texto. Do verso 28. Me parece que ele vai engatar na vida. E vai ser alguém. Mas não vai. Primeiro ele chega lá. E fica apaixonado por Raquelzinha. Uma menina maneirinha. Que deveria ser. Um chuchuzinho. Porque o cara vai trabalhar. Muito tempo. Para casar com a dona. Pensa se tu trabalharia. Sete anos de graça. Para casar com a mulher. Tinha que ser uma cavalona. Uma mulher maneira. Certo. Porque ninguém vai trabalhar. Sete anos. Para casar com a mulher feia. Certo. E ele trabalha. No dia do casamento. Também não sei. Outra coisa. Eu não entendo. Pegava a noiva. Preparava ela. Botava numa tenda. Tudo escuro. Certo. E saia passeando. Meio que. Nas núpcias. Né. Ali durante o festejo. Com o noivo. Celebrando. Que ia entrar na tenda. Eu acho que eles tomavam os graus. Isso é o meu pensamento. Porque como é que o cara trabalha. Sete anos. Entra numa tenda. E não nota que não é a mulher. Ele simplesmente pegou. Certo. Quando ele acordou de manhã. Ele olhou. Não era Raquel. Era Lia. Tinha mais ou menos um olho para arquibancado. Outro para geral. Bagunçadinha. Pensa numa mulher. Certo. Que me parece que não era das. E ele levanta. E vai reclamar com o sogro. Reclamar de que Jacó? De que Jacó? Você vive enganando os outros. Vai falar lá. Meu sogro. Você me enganou. Você enganou o Zau. Você enganou seu pai. Eu enganei você. E vida que segue. Pega essa mulher feia. E vai. Escute só. Não adianta fugir, gente. O problema foi feito para ser resolvido. Quando eu olho para isso. Ele trabalha mais sete anos. Eu acho que você conhece a história. E está tudo bem. E eu penso que esse cara mudou. Mas dá uma olhadinha. No capítulo 30, no verso 29. Capítulo 30, verso 29. Isso. Então lhe disse. Tu sabes que eu tenho te servido. Certo. E como passou o teu gado comigo. Presta atenção. Porque Jacó está dizendo para seu sogro Labão. Dizendo. Cara. Olha. Você enriqueceu muito depois que eu cheguei aqui. Você prosperou demais. E aí eles combinaram um pagamento meio esquisito. Porque agora Labão, para Jacó não ir embora. Ele tenta transformar Labão num sócio de seu rebanho. E aí eles entram numa corda. Dizem. Olha. A partir de agora. Todas as vezes que nascer algum animal. Salpicado, malhado, pampo. Ok. Esse animal é seu, Jacó. A partir de agora. Todo animal que nascer liso. Ele é meu. Só que antes de fazer mais ou menos esse acordo. O Labão pegou todos os animais salpicados e malhados. E tirou do rebanho. Só ficou liso. Então liso com liso. Aí o que? Liso. Mas com quem que ele está fazendo isso? Com Jacó. E se tem uma coisa que Jacó sabe. É enganar. Certo. Capítulo 30, verso 42. Ou melhor, verso 39. Perdão, primeiro. 39. Rapidinho. Isso. E concebi o rebanho diante das varas. E as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e maiadas. O Jacó levava os bichinhos para tomar água. E fez mês que um. Um negócio listradinho dentro d'água de umas varinhas. E os bichos tudo. Tomando água. Só as prenhas. E como havia tudo listrado. Paria tudo listrado. O Labão falou. O que diz que não é essa? O Jacó, eu pensei melhor. Eu falo o seguinte. Salpicado e listrado agora é meu. E liso é seu. Jacó arrancou as varas. Dá para notar que o cara ainda continua sem vergonha como sempre. Consegue identificar com alguém? Mas o mais legal é o capítulo 31, verso 8. Capítulo 31, verso 8. Põe para mim, por favor. Isso. Quando ele dizia, isso é Jacó dizendo. Salpicados serão o teu salário. Então todos os rebanhos davam. E quando ele dizia assim. Os listados serão o teu salário. Então todos os rebanhos davam. Versos o seguinte. Assim. O cara é tão, desculpa a expressão. Safado, sem vergonha. Que ele disse. Quando ele falava de um jeito, nascia do outro. Quando falava do outro, nascia desse jeito. E foi assim que Deus. Porque tem gente que rouba. Ainda de Deus me fez prosperar. É isso que esse sem vergonha está falando. Deus tirou o gado do vosso pai. E me deu a mim. Não foi Deus. Foi você. Seu sem vergonha. Dando pernada nos outros. Porque esse cara sempre quis vencer. Sim ou não? E não precisava disso. Mas como ele nunca se curou de algo que ele deveria ter sido curado. Ele sempre viveu desse jeito. Dando volta no irmão. Dando volta no pai. Dando volta no sogro. Dando volta nos cunhados. Dando volta em todo mundo. A vida dele é da volta. Porque ele nunca descobriu quem ele é de verdade. Mas quando tudo parecia tranquilo. Rico. Deus. Falou para ele. Volta para encontrar com o seu irmão. Encontrar com o meu irmão? Sim. Tem um encontro com o seu passado. Lembrar de onde você caiu. Se arrepender. Se consertar. Restaurar. A comunhão. Se tornar. Você mesmo. Não é isso. Não é isso. Ele foi a vida toda chamado de Jacó. Sabe por quê? Porque ele era um bebê. Quando segurou no calcanhar de seu irmão. E puxou. Por causa deste feito. As parteiras. Disseram que ele era um enganador. Ele era aquele que suplantava. E ele cresceu acreditando nisso. Isso. Acredite. Acredite que você é uma vadia. Acredite que você é um vagabundo. Acredite que você é um burro. Acredite. Acredite nas sentenças que as pessoas vão dar a você. Porque elas pensam que te conhecem. Quando. Este camarada agora. Ele tem grana. Mas ele está doente. Ele é aparentemente um vencedor. Mas ele. Está doente. Capítulo 32. Verso 7. Ele está sozinho. Valde Jaboque. Coloca para mim por favor. Então Jacó temeu muito e angustiou-se. Verso 27. Perdão. Isso. E disse-lhe. Qual é o teu nome? E ele disse. Jacó. Verso seguinte. Então disse. Não te chamará mais seu nome. Mas Israel. Preste atenção. Ele sempre foi. Israel. Sempre foi Israel. A vida desse camarada muda. Depois desse encontro com Deus. Através de um anjo. Que pergunta para ele. Quem você é? Ele diz. Eu sou. Quem todo mundo sempre diz que eu sou. Eu sou o. Jacó. Eu sou o enganador. O suplantador. Eu sou. É isso. É esse quem eu sou. E aí o anjo disse. Não. Esse não é quem você é. Esse. É quem as pessoas. Disseram que você é. E você sempre acreditou. Você na verdade é um campeão. Você é Israel. Você é o cara que vai dar a linhagem a doze tribos de Israel. Você é o cara que vai ser pai do camarada que vai levar o povo para o Egito. Você vai ser o camarada. Preste atenção. Mas eu me tornei. Não. Você sempre foi. Esse indivíduo. Lembra da historinha que eu tenho contado o tempo inteiro para vocês. Do patinho feio. É esse. Jacó. Ele é um cisne. Mas no meio dos patos. Todo mundo pensa que ele é um pato. Feio. Por ser diferente. Quando ele tem um encontro. A história desse cara muda. A maneira com o Jacó. Ele sai desse encontro. É algo extraordinário. Coloca para mim. O capítulo 33. A partir do verso 1. Eu gosto de colocar aqui. Não repara não. Porque tem gente que não tem tempo de ler. Então lê aqui. E levantou o Jacó aos olhos e olhou. E esse que vinha a Exaú. Com quatrocentos homens com ele. Não há registro no texto. Que Jacó tem um segurança. Não há registro. Ele não tem um homem armado. Essa não era a vida dele. Guerreiro era Exaú. Exaú vem armado até os dentes. Homens valentes. Montando cavalos. Pronto para a batalha. Esse é Exaú. Por quê? Porque Exaú sempre soube quem ele era. Jacó não tem. O que Jacó tem? Mulheres. Crianças. Gado. Criados. É isso que ele tem. É outra vida. Mas é a vida dele. Pare de querer morar. Numa casa que não é sua. Andar num carro que não é seu. Tem um dom que não é seu. Fazer algo que não é você. Descubra quem você é. E faça. Viva o que Deus tem para você. Porque é ali que está a plenitude. Quem é que vem? Vem Exaú. Quem é você? Eu sou Exaú. Quando você tornou-se Exaú? Sempre. Sempre. Mas a bênção não está com Jacó. Mas eu estou com 400 homens. Sou um cara riquíssimo. Um conquistador. Um valente. Eu sou Exaú. Olha bem. Jacó então. Começa a mostrar. Que. O Jacó ficou para trás. E que. O Israel. Começou a agir. Verso 2. Pois as servas. E seus filhos. E seus filhos. A frente. Colocou. Leia e seus filhos. Atrás. Colocou. Raquel e José. Por último. E Jacó. Foi para frente. Quem está vindo lá. Quem está vindo lá. É Exaú. Com 400 homens. Jacó. Toma a frente. Porque ele descobriu. Que fugir. Não resolve nada. O que resolve. É enfrentar. Atrás dele. Está definida. Sua prioridade. Prioridade. Desse cara. José. E Raquel. Depois. De garantir. A segurança deles. Leia. E seus filhos. Depois. Bila. E Zilpa. O que Jacó está dizendo. Se eu tiver problemas aqui. E me matarem. Dá tempo da turma fugir. Mas. Se não der tempo de todos fugirem. Certo. Os filhos das concubinas morrem. E isso dá tempo. De Raquel. E José. Ir embora. A maneira que esse cara. Começa. A administrar. Sua vida. Agora. Demonstra. Que Jacó morreu. Naquele encontro. Do Val de Jaboque. E que quem está ali. Agora. É uma outra. Pessoa. Coloca para mim. Por favor. Capítulo 33. Verso 10. Então. Disse Jacó. Não. Se agora. Tenha achado graça. Aos seus olhos. Peço. Que tome. Um presente. Da minha mão. Porquanto. Tenho visto. O teu rosto. Como se tivesse visto. O rosto de Deus. E tomaste. Contentamento. Em mim. Como se tivesse. Tivesse. Visto. O rosto de Deus. E tomaste. Contentamento. Em mim. Preste atenção. Na cultura. Desses caras. Quem visse. O rosto de Deus. Acontecia o que? Acontecia o que? Morria. Ai de mim. Que sou um homem de lábios impuros. Meus olhos viram o rei. O senhor. Então eu vou morrer. Disse o profeta Isaías. Presta atenção. O que Jacó está dizendo. É. Para seu. Ou melhor. O que Israel. Está dizendo. Para seu irmão. Esaú. Olhar. O seu rosto. E continuar vivo. Esaú. É como se eu estivesse. Vendo Deus. Opa. Olhe só. Olhe a maneira. Com o Jacó. Ele se posiciona. Como é. Que ele. Expõe. A situação dele. Quando eu olho para isso. Eu vejo que o que Jacó. Perdão. Estou direto com ele na cabeça. É. É Israel. O Jacó ficou no Val de Jaboque. Agora ele sabe qual é a sua prioridade. Agora ele diz para seu irmão. Eu merecia morrer. Ao olhar para o teu rosto. Eu não deveria ter feito com você. O que eu. Fiz. Eu não precisava disso. Eu sempre fui Israel. Mas me convenceram de que eu era. Jacó. E eu acreditei. Quando você pega o verso 13 e 14. Coloca para mim. Já estou terminando. 13 e 14. 33, 13. Porém ele diz. Meu senhor. Sabe que. Sabe que esses. Filhos. São terros. E que tenho comigo. Ovelhas e vacas. De leite. E se as fadigarem somente num dia. Todo rebanho morrerá. Ora. Passe o meu senhor diante da face do seu servo. E eu irei. Como guia. Pouco a pouco. Conforme o passo do gado. Que está diante da minha face. Conforme o passo dos meninos. Até. Que chegue. A meu senhor. E se ir. Preste atenção. Porque para mim. Isso é extraordinário. Exaú tem quatrocentos homens. E diz para Jacó. Jacó. Vamos embora juntos para sair. Vambora meu irmão. Está tudo certinho. Vambora. Jacó disse. Não vai rolar. Exaú. Você está com um cavalo. Soldados. E o seu ritmo é diferente do meu. Se eu pegar as crianças que eu tenho comigo e você não tem. Se eu pegar as mulheres que eu tenho comigo e você não tem. Se eu pegar o gado que eu tenho comigo e você não tem. E colocar as crianças, o gado e as mulheres. Para andar no ritmo dos seus soldados. Seus filhos. Como ele chama. Eu vou fazer esse povo morrer num dia só. Finalmente. Ele diz para seu irmão. Você e eu cara. Estamos indo para o mesmo lugar. A diferença é que você vai chegar mais rápido. Mas eu também vou chegar. Há um ditado chinês. Muito legal para definir pessoas que se acham melhor que as outras. Quando o jogo de xadrez acaba. Seja você um peão ou um rei. Você vai para a mesma caixa. É o final de todo mundo. A história desse cara me mostra aqui. Quando ele diz para seu irmão. Pode ir cara. Você vai comprar um carro mais rápido que eu. Vai ter uma casa mais rápido que eu. Você vai emagrecer mais rápido que eu. Você pode fazer. Nós estamos vivendo. Em ritmos. É diferente. Mas saiba de uma coisa. Nós estamos indo para o mesmo lugar. Vai depressa, Exaú. Porque você, Exaú. Anda mais rápido. Galopa mais rápido. Mas isso não me desmerece. Não. Vai subir gente nesse altar aqui. Que prega muito mais do que eu. E gente que prega muito menos do que eu. Não há uma competição. O que eu tenho que saber. É quem eu sou. E o que eu fui chamado para fazer. Descubra o seu ritmo. E pare de olhar o ritmo dos outros. A madureça. E entenda. Que você. Perdão. É. Quem Deus disse que você é. Ele está dizendo. Pode ir embora cara. Pode ir embora. Vai lá. Eu estou indo devagar. Eu vou guiar essa turma. Por quê? Porque essa é a minha vida. É o que Deus tem para mim. Jacó podia ir no passo de Exaú. Sim ou não? O Jacó. Sim ou não? Sim. Mas a vida que ele trazia consigo. Não podia. Pare de querer colocar uma velocidade que não é sua. Uma métrica que não é sua. Pare. Sente com sua esposa. Sente com seus filhos. Converse. Sabe? E descubra. Qual é a sua métrica. Qual é a sua velocidade. Qual é o seu ritmo. E viva. Aprenda isso. Nessa noite. Posso ouvir um amém? Amém.